Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal que está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O auge e a queda de Goku, sua evolução até o Z e a sua destruição no Super. Bom, isso aqui é de um canal que eu não conheço, o nome do canal é Orgulho Saiadinha, ele tem mais ou menos uns 48 mil inscritos e foi alguém na live que eu fiz, da última live que eu fiz aqui no YouTube, que sugeriu. Estarei vendo com vocês agora naquele mês, esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, é um vídeo meio longo, então só bora para o que interessa direto aqui, pra gente não perder tanto tempo, tá em 41 minutos. Então só peço pra você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E haters, a poderosa Black Shark está ali, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto, para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária! E fala, Sayatins! Boa! Beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Orgulho Sayatins, o nome não é Vito, e no vídeo de hoje, era pra ser um vídeo de evolução do Goku, da sua fase clássica criança até o super de estar adulto, seria. Só que tipo assim, a verdade é que o Goku só evolui mentalmente até o Z. Ali é essa evolução máxima, de criança até a fase Z. Exato. Entretanto, a era super é só destruição e involuções constantes do Goku, é outro personagem. Tem que concordar. Então não faria sentido algum eu fazer um vídeo de evolução do Goku, do clássico, até o super, porque no super não evolui nem um pouco, somente evolui e retrocede. E por conta disso, eu mudei o tema do vídeo, agora vai ser um auge e queda do Goku. E eu já vi alguns vídeos nesse formato, e combina perfeitamente com o tema de hoje, que eu mostrei a evolução do Goku, da sua fase clássica até a fase Z, e depois a sua queda em evolução na era super, porque realmente é uma queda brutal. E eu pretendo fazer esse quadro com outros personagens também, com Vegeta, com Gohan, com Piccolo, com Frieza, Trunks, e por aí vai. Então aguardem que terá mais vídeos assim aqui no canal. E lembrando que no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball, não perca nenhum. Muito obrigado por assistirem. Então, vamos começar. Bora. Provavelmente eu vou ter que tirar essa música, que senão pode dar copyright, mas eu vou dar uma olhada aqui. E um aviso importante, eu vou analisar o universo canônico de Dragon Ball. Dragon Ball clássico, Z e Super. Não vou levar em conta aqui o GT ou Heroes, isso pode ser para um outro vídeo. Então só vou levar em conta a era canônica, que é uma continuação do clássico, Z e Super, beleza? Beleza. Mas enfim, tudo começa no primeiro episódio de Dragon Ball clássico, quando Goku tinha 11 anos de idade ao conhecer a Bulma. E essa é a primeira fase. 11 anos com cara de 8 anos de idade, olha o tamanho do Goku. O tamanho do Goku com 11 anos é o tamanho do Trunks e do Goten com 8, tá ligado? 8 e 7 anos. Fase do Goku, que eu apelidei de fase primitiva. Onde o Goku foi criado nas montanhas longe da sociedade. E a única pessoa que o Goku tinha contato era somente o seu avô, Gohan. E após a sua morte, Goku passou a conviver com animais e também com a esfera do dragão de 4 estrelas, que pensava que era o seu avô. No qual podemos ver o Goku vivendo dessa forma, com a conversa com os animais e dar bom dia a eles, como se pudesse entendê-lo. E também podemos notar que o Goku não tem problema algum em matar. Onde o Goku mata animais para a sua sobrevivência, seja para se alimentar ou seja para não morrer. E após isso, o Goku conhece a Bulma e não sabe quem, ou melhor, o que ela é. Já que o Goku nunca tinha visto uma mulher na vida, esse é o primeiro contato que ele tem com ela. E esse primeiro arco explora muito bem essa ingenualidade do Goku, de não saiba das coisas. Então isso é muito aproveitado pelo Akira. Isso aí é maneiro, porque realmente, essa fase que o Goku deveria ficar literalmente como uma criança inocente. E foi o caso, ele conseguiu, o Akira Toriyama, ele conseguiu majestrosamente, eu nunca usei essa palavra, enfim, majestrosamente fazer isso com o Goku, tá ligado? Porque não ficou aquela coisa forçada, tipo, uma criança de 11 anos já é uma coisa, já é aquele tipo autodidata que já sabe de tudo e parece até um adulto falando contigo. Não, o Goku realmente, ele era aquela pessoa pura quando criança, tá ligado? Que ao ponto de eu não saber o que é mulher, não saber o que é um carro, o que é um sei lá o que da tecnologia, porque ele era do cara do mato, praticamente, tá ligado? Então assim, isso é legal, tá ligado? Eu também, particularmente, eu acho ridículo a forma que o Goku chegou até o Super, tá ligado? O Super teve lutas maneiras, principalmente na saga do Torneio do Poder, que foi, pra mim, assim, o melhor de Dragon Ball Super foi essa saga aí do Torneio do Poder, foi mal, gente, acabou fugindo aqui da memória. Pra mim foi a melhor saga de Dragon Ball Super, tá ligado? Mas, infelizmente, o Goku, ele realmente, ele evolui, tá ligado? Ele realmente retrocede muito, o cara parece que ele volta a ter 11 anos de idade no Super, e isso é uma coisa muito chata. Eu, particularmente, eu sou um cara que gosta de ver os personagens evoluindo, não só na altura, na idade, mas também na maturidade, tá ligado? E o Goku, ele fez isso, tá aí, maravilhosamente até o Zê, tá ligado? Até a saga, mais ou menos, ali do... Até do Majin Buu, cara, que eu curti pra caraca aquela saga ali do Majin Buu, tá ligado? Isso é uma das melhores fases pra mim, mas a fase ali do céu também mostrou o Goku mais família, um pouquinho, um pouquinho mais família, não que ele seja família. O Goku, ele não é um cara família, ele é um cara guerreiro que gosta de lutar, ponto. Mas nessa saga do céu, eu percebi que ele teve um pouquinho mais de ligação com o Gohan, ele tava querendo, né, passar um pouco mais de tempo com a família, e, cara, eu achei isso maravilhoso, assim, maneiro, porque é uma parte, é uma forma do Goku que a gente não tinha visto antes, tá ligado? A gente não conhecia, tá ligado? Eu, particularmente, ali, só vi o Goku como cara que gosta de lutar e ponto, mas chegou nessa fase ali, meio que deu uma quebradinha nisso daí. Então, é maneiro, porque você vê que o cara tava evoluindo, ele tava amadurecendo, ele tava entendendo o valor da família, por assim dizer. Veio a saga do Buu, meio que deu uma pequena quebrada nisso aí, deu, deu uma quebrada, tá ligado? Eu não sei nem se é pequeno, mas deu uma quebrada nisso aí, deu. Mas ainda era bom, porque o cara ainda não era um retardado, igual ele ficou retardado no Super. Então, realmente, cara, o Super, embora ele tenha vindo com muitas novidades, mas, infelizmente, essa novidade aí em relação ao Goku ficar imbecil, retardado, que não sabe nem o que é um beijo, acaba tirando meio que a magia daquilo que a gente conseguiu construir do personagem. Mas conforme os arcos vão passando, aventuras, convivência, o Goku vai mudando aos poucos e aprendendo também aos poucos. Sim, verdade. E assim chegamos à sua próxima fase, que no caso é a fase das artes marciais. Ótimo. E essa fase surge quando o Goku vai treinar com o Mestre Kami, começa a aprender, finalmente, as artes marciais. E aí é quando o Goku encontra o que finalmente gosta de fazer, no caso, lutar. Essa é sua paixão e seu foco dali em diante. E nesse caso, dois personagens são importantes para essa evolução, o Mestre Kami e também o Kuririn. E o Kuririn. Onde o Mestre Kami ensina o caminho certo das artes marciais para o Goku, de que ele deve usá-la para poder proteger os mais fracos e fazer o bem. Eu tinha falado em relação ao Goku, né, que ele tinha 11 anos. E ele tinha essa questão ali de pureza, da época, no caso. Porque o anime de Dragon Ball, eu esqueci de qual o ano que ele é, cara. Mas eu sei que ele é bem antigo. Então, naquela época, realmente, as crianças não tinham essa malandragem das crianças de hoje, tá ligado? Hoje, com 11 anos, né, eu tô falando assim, baseado aqui no Goku, tá ligado? Naquela época, realmente, as crianças não eram tão... Não sei se eu posso falar isso com essa palavra, mas vai ser essa daí mesmo. Espertas, iguais de hoje, tá ligado? Eu tenho um amigo meu que tem um filho nessa idade, com 11 anos. O moleque já tá quase do meu tamanho, tá ligado? É outra coisa que eu observo hoje na criançada de hoje. Que, mano, o garoto com 11 anos já tá quase com 1,80m, tá ligado? Tá quase me passando da minha altura. Pelo menos esse filho do amigo meu tá quase da minha altura. O moleque é grande, tá ligado? Mas hoje eu percebi que ele não é aquele cara tão bobinho, aquele rapaz de 11 anos tão bobinho, né? Agora, nessa época aqui, pô, encaixou perfeito com o Goku. Agora, em contrapartida, o Kuririn, que eu acho que tinha a mesma idade, não sei se é a mesma idade. Agora eu não lembro qual a idade do Kuririn aqui, não sei se ele é um pouco mais velho, se ele é um pouco mais novo. Eu não lembro agora. Nessa parte aqui, você pode me falar nos comentários aí. Mas acredito eu que o Kuririn deveria ter mais ou menos ali entre 11 e 12 anos, talvez. Um ano de diferença do Goku. E ele sim já era um pouquinho mais esperto, por assim dizer, porque ele era um pouquinho mais pra frente. Tanto que naquele teste lá da nuvem voadora, ele tenta subir e ele não consegue, porque ele já não tinha um coração puro nessa época, tá ligado? Então assim, mesmo assim, funcionou com o Kuririn, tá ligado? Funcionou essa parada. Mas ele é um outro personagem que ele cresceu e evoluiu também nisso daí. Cara, todos os personagens até o Z evoluíram muito, tá ligado? Incluindo o Goku. Nunca usar para o mal. E com o Kuririn tem uma relação interessante, que é a seguinte. O Kuririn é uma pessoa muito cruel com o Goku. Trata ele mal, chantageia ele, engana ele, mente pra ele. Só o trata mal. Mesmo assim, o Goku sempre o perdoa. Então acaba que no começo o Kuririn não gosta do Goku e começa a tratar ele mal. Entretanto, o Goku é tão bondoso com ele, que não consegue faz muito tempo que começa a gostar do Goku. E dali em diante, eles acabam se tornando melhores amigos. E após treinar com o Mestre Kami, o Goku então leva a arte marcial para a sua vida. E assim inicia a sua próxima fase, que é a sua fase vingativa. Como é que é essa fase vingativa aí? Nessa fase, o Goku entende o seguinte. Ele vai usar o seu poder para proteger e fazer o bem e atacar e destruir o mal. E o Goku nessa fase leva isso ao extremo. Se a pessoa for boa, o Goku dará a sua vida para protegê-la. Porém, se a pessoa for má, o Goku pode matá-la sem dó nem piedade. E eu vou dar aqui alguns exemplos onde isso aconteceu. Porque sim, o Goku na cabeça dele é bem e mal. Protege o bem e mata o mal. E é isso pra ele. E o maior exemplo disso foi o Goku passando rodo. Melhor, passando bastão na Red Ribbon. Onde matou em geral sorrindo. Como se fosse nada. Matou todo mundo da Red Ribbon. E o Goku, ao matar eles, não demonstra nenhum tipo de remorso, ressentimento, pena, tristeza. Nada. Ele mata realmente sorrindo. Essa era a época que o Goku era hardcore nesse sentido. Ele não tinha essa parada que ele teve no Z com o Frieza, o genocida do garalho. Que ele poupou o cara e ficou com pena, mano. Tá ligado? O cara que ele não deveria ter pena, ele teve. Mas nessa época aí o Goku era mais radical nessa questão aí, tá ligado? E isso é mais reforçado na saga do Piccolo, da Maiô. Onde lá o Piccolo mata tanto o Caos, o Mestre Kami, o Tamborini mata o Kuririn. E o Goku fica com muita raiva e mata os dois sem pena ou remorso algum. Goku mata o Tamborini, mata o Drum e mata também o Piccolo sem pena. E essa com certeza é a fase mais sanguinária do Goku. Realmente. Goku sai matando todo mundo que é mal sem piedade alguma. Tipo isso. Mas mesmo com tudo isso, o Goku ainda mantém a sua parte bondosa. Afinal, aliás, pelo bem, destrói o mal e ajuda as pessoas boas. E durante o anime, tem um episódio onde vai Goku e a Jirobe atrás da Água Sagrada. Que é um episódio muito perfeito e muito bom. E o contexto é que o Goku precisa da Água Sagrada para conseguir derrotar o Piccolo da Maiô. E quando o Goku e a Jirobe vão buscá-la, aparece então o Espírito Guardião e joga os dois do penhasco. E nesse caso, o Goku segura a Jirobe. Então o Espírito Guardião faz uma oferta ao Goku. E é o seguinte. Se o Goku soltar a Jirobe e deixá-la morrer, o Espírito Guardião entrega para o Goku Água Sagrada. Se ele vai lá, derrota o Piccolo e acaba com o mal. Mas se o Goku recusar a oferta e não soltar a Jirobe, o Espírito vai lá e mata os dois. Assim o Goku morre e Piccolo acaba com toda a terra. Então, teoricamente, o Goku iria trocar uma vida para salvar a terra inteira. Porém, o Goku não faz isso. E dessa forma, o Goku não solta o Jirobe. E é que a sua índole e caráter fica muito clara. O Goku não vai matar alguém inocente para salvar vários. E para o Goku, todas as vidas inocentes importam. Ele não vai trocar uma por dez, uma por mil, uma por milhão. Não, todas importam igualmente para ele. E toda a construção dessa cena, ela é muito perfeita, cara. Muito boa. Porque aqui é só o Goku soltar a Jirobe, pega água, fica mais forte, mata o Piccolo e salva todo mundo. Pronto. Porém, o Goku não faz isso. E nem sequer pensa nessa possibilidade. E não vai soltar a Jirobe nunca. Não vai soltar, não vai deixar ele morrer. Porque é uma pessoa inocente, então ele vai salvá-la. Mesmo que ele morra para isso, sabe? É muito forte essa cena. É muito bem feita. É muito bem construída. É perfeito. É bom mesmo. Realmente. Então o Goku dessa fase é assim. Se a pessoa for má, ele pode matá-la. Sem remorso ou pena algum. Matou Red Ribbon, Tamborine, Trum e Piccolo. Sem remorso, sem pena, matou porque são maus. E é isso. Entretanto, se a pessoa for boa, o Goku daria sua vida por ela sem pensar duas vezes. Só que essa fase acaba passando. E assim o Goku passa por mais uma evolução. No caso, a sua maior evolução. A sua próxima fase, que é a fase Kami-sama. Valor da vida. E esse treinamento com Kami-sama, Goku tem uma evolução gigantesca. Muda muita coisa. E é nessa saga do Piccolo Jr. O Goku passa pela sua mudança também fisiológica. No qual muda a fisionomia. Onde fica mais alto, agora mais adulto. Então o Goku deixa de ser uma criança e se torna, enfim, um homem. E na época, a revista de Golden Giant anunciou que o Goku mudaria, enfim, a sua aparência e fisionomia. E falou também que o Akira Toriyama revelou que mudaria a sua personalidade. Seria um outro Goku. Bem diferente quando criança. E realmente isso aconteceu. A Akira Toriyama entregou um Goku bem mudado. Diferente, evoluído e amadurecido. Muito legal. E ao ser treinado por Kami-sama. Negóis mais. Goku ganhou um aspecto novo. Agora ele aprendeu a dar valor à vida. E dali em diante, Goku percebe que matar é errado. Uma pessoa má pode sim ter uma segunda chance e mudar. É, ele teve essa parada com o Vegeta. Mas no caso do Vegeta, deu certo, tá ligado? Porque fazia parte ali do canon da história. Mas mano, assim, sei lá cara. Eu não sei, cara. Se eu faria exatamente igual ao Goku na situação dele contra o Frieza, por exemplo. Aquela situação também que ele joga a semente dos deuses pro céu pra lutar contra o filho dele. Pro céu recuperar toda a energia dele pra lutar contra o filho dele. Que ele não achou justo. O céu tá cansado. E mano, ali tava em risco a vida de todo mundo, tá ligado? Então assim, o Goku, ele embora tenha evoluído nessa saga Z. Que eu curti demais a evolução dele. Mas essas vezes aí meio que, né, tirava um pouco ali do peso da seriedade do que ele deveria fazer, né? Tipo, não deveria ter ajudado o céu, dado a semente dos deuses. Ele não deveria ter ajudado o Frieza lá, dando mais poder, doando um pouco de poder, melhor dizendo. Pra ele conseguir sobreviver à explosão do planeta na Mecusei, tá ligado? Não, ele não deveria ter feito isso. Assim, eu já acho que isso daí já é, 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 não é bondade ao extremo, cara. Já seria muita inocência mesmo, extrema, tá ligado? E isso é uma coisa que sempre quando ele vai fazer, ele acaba meio que se dando mal, né? Ele vai, abaixa a guarda muitas das vezes, e aí acaba se ferindo. Então, é uma característica que eu particularmente não curti muito. Eu achava legal quando ele era dessa época aí, que ele era mais hardcore, que ele passava o rodo mesmo e acabou. Não estou dizendo que o que ele aprendeu em relação a essa parte da vida não seja legal, é interessante sim. Mas, cara, tem questão ali, meu irmão, que não dá, tá ligado? O cara tá falando que se ele voltar de novo a passar o Serol no planeta todo, na galáxia toda, meu irmão. Então, tem que ter conversa não. Comigo não teria. Fora, o Goku não mata mais a pessoa, por ser má, ele dá uma segunda chance para poder mudar. Sim. Então, o Goku se torna uma pessoa bem mais justa, no qual não mata, poupa vidas e dá segundas chances. Sendo praticamente um herói. Entretanto, o Akira não curte essa ideia do Goku se parecesse um herói. E para o Goku não se parecer aquele herói padrão de quadrinhos, ajuda todo mundo, é bondoso, 100% puro. O que o Akira faz, coloca um defeito no Goku. Qual? E o defeito que o Akira coloca é o Goku ser uma pessoa completamente viciada e fissurada em lutas. O prazer do Goku é sempre lutar, enfrentar os mais fortes e também ficar mais fortes. Só que tem um motivo do Goku ser desse jeito, é devido ao seu sangue saia-jin. Já que o Goku pertence a uma raça guerreira e a sua natureza é sempre lutar. E essa fase do Goku dura entre a saga Piccolo e Júnior até o fim da saga do Frieza em Dragon Ball Z. E durante todo esse período, o Goku divide dois sentimentos. O primeiro que é fazer o bem, lutar pelo bem, salvar as pessoas, etc. Mas também tem o seu segundo sentimento, que no caso é lutar por vontade própria. Para sua diversão, para o seu prazer, por ele mesmo, no caso, ser egoísta. Exatamente. E isso fica muito claro na primeira luta contra o Piccolo Júnior. Onde nessa luta, o Goku tinha que proteger a Terra e salvar a humanidade. Então, derrotar o Piccolo era essencial para conseguir salvar a Terra. E o Goku sabia disso. Entretanto, quando o Kami-sama e o Teixe Han se oferecem para poder ajudar a vencer o Piccolo, o Goku simplesmente recusa. E o Goku fala que pode lutar sozinho, que vai vencer sozinho, porque é mais justo. E vai vencer o torneio. E o Kami-sama fica maluco. Ele fala, Goku, que se dane o torneio. O que importa é a Terra. Vamos salvar a Terra e matar o Piccolo. O Goku simplesmente recusa. Ele quer vencer o torneio, quer vencer o Piccolo. Então, nessa luta, o Akira deixa muito claro como vai ser o Goku e a sua nova fase e personalidade dali para frente, até essa Gafriza pelo menos. Que no caso vai ser o seguinte. O Goku vai fazer o bem, vai lutar pelo bem, vai proteger os inocentes, vai afetar os vilões. Entretanto, também vai ter o seu próprio egoísmo de lutar por vontade própria, por diversão própria. E isso fica mais reforçado na luta contra o Vegeta. Onde o Kuririn vai matar o Vegeta, porém o Goku não deixa. Não deixa. E o Kuririn até discute com o Goku e fala, Se nós deixarmos Vegeta vivo, ele vai voltar e vai matar todo mundo. Porém, o Goku responde, Eu sei disso, mas eu quero enfrentá-lo, mesmo assim porque ele é muito forte. E durante o mangá, tem uma conversa entre o Mestre Kami e a Jirobe, que define perfeitamente como é o Goku e essa sua personalidade. Onde basicamente, o Mestre Kami vai até o Goku avisar sobre Namekusei. Onde ele fala que Namekusei está em perigo e vai ter que até lá ajudar a Buma, o Gohan e o Kuririn. Também reviveu os outros. E que lá tem um ser muito forte chamado Frieza. Sim. E a partir daí, começa o diálogo entre o Mestre Kami e a Jirobe. E abre aspas para a Jirobe e fala o seguinte. Com isso tudo acontecendo, como ele pode sair pulando alegre daquele jeito? E o Mestre Kami responde, Não sei, talvez seja o seu sangue saia-jin. Lógico, ele deve querer salvar todos, mas a felicidade maior dele é o desafio de lutar. E isso aqui define muito bem o Goku dessa fase. É verdade. Ele quer fazer o bem, mas ele quer muito mais lutar. E o Goku até admite que esse realmente é um defeito dele, que um dia ele vai ter que consertar isso, mas por enquanto ele quer só lutar. E essa fase Kami-sama do Goku, ele vai da saga Piccolo Jr. até a saga do Frieza. Onde o Goku poupa todo mundo. Ele poupa o Piccolo, poupa o Hadith, poupa o Nappa, poupa o Vegeta, poupa o Rikun, poupa o Botter, poupa o Ginyu. E até tenta poupar o Frieza. Então durante todo esse arco, o Goku sempre dá uma segunda chance para o vilão. De fugir, de ir embora, desistir. Ele dá uma segunda chance. Entretanto, o Frieza foi a gota d'água. E foi na luta contra o Frieza que o Goku percebeu que vão ter vilões que não vão merecer. Segunda chances. No caso, o Frieza, ele tentou, tentou, tentou. Mas o Frieza não iria mudar. Ele percebeu. Vão ter vilões que nascem mal, querem ser mal e não querem mudar. Tanto que o Frieza está assim até hoje, não adianta. O cara é o... dá pra virada, meu irmão. Não adianta. O que pode fazer o bem que for pro cara, o cara é um filha da mãe. Eles são assim. Não adianta o Goku dar a segunda chance, terceira, quarta, quinta, poupar a vida. Não vai adiantar, ele nunca vai mudar. Não teve vilões que vão ser assim. Porque o Piccolo mudou, o Vegeta mudou, o Frieza mudou, porém o Frieza não vai mudar. É aquele negócio. Aí vai ter pessoas que vão falar, ah, mas como é que ele vai saber se a pessoa não vai mudar... É que vai mudar ou não vai mudar se ele não der uma segunda chance. Mano, é complicado, cara. Quando você vê um cara falando que ele vai chegar e destruir a galáxia toda. Vai fazer acontecer com a tua vida. Ou com quem você ama e tal. Meio que te bota numa sinuca de bico. Se você não fizer ali a finalização do cara, muitas das vezes ele pode até conseguir, tá ligado? Só que no mundo de Dragon Ball, isso meio que perde um pouco o peso por causa das esferas do dragão. Porque se o cara conseguir voltar e se vingar e matar quem ele ama e não sei o que e tal. Ele pode apelar pra esfera do dragão e volta tudo ao normal. E ele vai e caça o cara e pronto. Aí finaliza ele. Mas, pô, vai precisar chegar a isso? Finaliza logo ali, caramba. Tá ligado? É claro, teve casos ali no Vegeta, como eu já falei. Que, né, ele não sabia que o Vegeta ia ter a redenção dele. Se bem que essa redenção do Vegeta demorou, tá ligado? Ele não foi um herói, por assim dizer. Ele sempre foi anti-herói, na verdade. Eu acho que é anti-herói até hoje. Mas o Vegeta, ele meio que demorou pra ter essa redenção dele. Ele teve lá pra saga do Buu, quando ele morreu. Tentando matar o Majin Buu, o gordo. E voltou a vida depois. Aí sim, ele reconheceu o Goku. Reconheceu que, de fato, ele deveria fazer o certo e não sei o que e tal. Até quando eles pediram lá pra ressuscitar todo mundo no planeta. Até eu acho que eles botaram meio que um adendo ali. Ó, só ressuscita aquelas pessoas que foram boas e não sei o que. Eu acho que eles falaram isso, se eu não me engano. E o Vegeta tava incluso. Então, assim, o cara já teve aquela redenção dele ali. Ele realmente voltou a vida porque ele mereceu. Fez por merecer. Porque ele se tornou uma pessoa boa, tá ligado? Mais justa. Embora ele ainda tenha aquele orgulhozinho e tal. Mas ele é o cara mais justo hoje. Mais família até do que o Goku. Então, tem casos que funciona? Sim, tá ligado? De repente, a pessoa vai chegar. Ah, mas a gente só vai saber se der chance. Realmente, a gente não tem como definir o que a pessoa vai fazer. Dali pra frente, se você poupar ela. Mas, cara, sei lá. Eu acho que no caso de um Frieza da vida, não dá pra dizer que dá pra dar chance não, mano. Na moral. Então, naquele exato momento onde o Goku poupa a vida do Frieza. Ele ataca pelas costas, o Goku percebe ali mesmo. Esse cara não vai mudar nunca. A única opção é somente matá-lo. E abri aqui um parêntese. Eu sei que o Frieza não morreu. Não morreu. Eu sei. Eu falo que ele matou porque o Goku pensa que matou, entendeu? O Goku pensa que matou, então. Sei lá, cara. Cara, eu acho que o Goku ainda não usou todo o poder ali nessa parte ali. Ele ainda tá com um resquíciozinho de que, cara, eu vou atacar ele aqui. Mas se ele sobreviver é porque o destino... Eu sei que o Goku não tem esse negócio de destino e colocar a coisa na mão do destino. Mas vamos supor que seja isso na época, sei lá. Eu vou jogar um ataque nele aqui, mas não vai ser um ataque tão forte. Vai ser só pra ver se ele consegue sobreviver. Se ele sobreviver, então é porque era pra sobreviver. Se não sobreviver, então é porque era pra ter morrido. Talvez tenha sido isso. Porque, pô, meu irmão, Goku no Super Saiyajin tava superiosíssimo milhões de vezes, literalmente falando, do que o Frieza joga um poder lá pra poder matar o cara e não mata, ele com certeza fez isso dali com pena. ...que não morreu. Só pra avisar que ele pensou que matou, então. É isso, enfim, entendeu? Eu não acho que ele não pensou que matou, não, mas sim. Esse momento que o Goku pensa que matou o Frieza é um momento muito marcante e memorável. O semblante do Goku diz tudo no anime e no mangá. E nesse caso, essa cena tem duplo sentido. No anime e no mangá. Eu fiz um vídeo sobre isso, bem específico, explicando tudo. A diferença do anime e mangá dessa cena. E ficou muito bom e explicado. Recomendo ver para quem não viu ainda. Show. Mas, enfim, esse confronto contra o Frieza marca a sua evolução e sua nova fase. No caso, a fase sem piedade com vilões. Ih, rapaz. Aí vem. Toda aquela fase do Goku de não matar, de poupar inimigos, de dar segundas chances, realmente acabou. O Goku evoluiu e aprendeu que há inimigos que realmente são maus e nunca vão mudar. Só resta realmente matá-los. E no começo da saga dos androids, isso fica realmente muito claro. Sim, sim. O Goku agradece o Tranks por ter matado o Frieza. E aqui o Goku não dá um sermão no Tranks de, por exemplo, por que você matou o Frieza, não precisava, deixava ele vivo, blá blá blá. Só que não. Ao invés disso, o Goku vai lá, agradece o Tranks e pronto. É isso. Isso aí. E quando a Bulma sugere matar o Dr. Jaro, o Goku fala o seguinte. Não tem por que matá-lo. Ele não fez nada de errado ainda. E se por acaso, nessa situação, fosse o Goku da saga anterior, da fase anterior, saga Frieza e saga Saijin, falaria basicamente o seguinte. Nós não podemos matá-lo porque matar é errado. Ele merece uma segunda chance. Mas como o Goku mudou, ele fala. Nós não podemos matá-lo porque ele não fez nada de errado ainda. Nesse caso, enfatizando a palavra, ainda. Ainda. Então, nessa nova fase, o Goku evoluiu e aprendeu. Ele vai matar pessoas ruins que realmente não podem ou não vão querer mudar. Mas o que o Goku ainda não mudou e mantém para essa fase, no caso, é a sua obsessão por lutas. E isso ainda não mudou. Ainda não mudou. E isso aqui fica bem explícito quando o Tranks avisa o Goku sobre a sua morte no futuro e com a doença no coração. E ao receber essa notícia, o Goku fica com muita raiva ao perceber que ele vai morrer e não consegue enfrentar e lutar contra os mais fortes. E esse momento deixa muito claro. O Goku está viciado e fissurado e obcecado por lutas. Isso importa mais em lutar do que realmente a sua própria vida. Literalmente. Tanto que durante os três anos de espera dos androides, o Goku ficou treinando, treinando e treinando. E ansioso para poder lutar contra ele e assim testar o seu poder e ver o quão forte o androide é. E o Goku estava tão bicecado em treinar e em ficar mais forte. Olha a testa, mano. Em três anos, não visitou nenhum amigo seu. Em nenhum momento o Goku visitou o Kuririn, o Tashi Han, o Yantia, o Mestre Kami e até a Buma. A Buma que estava grávida teve um filho e nem sequer foi visitá-la. Ou seja, o Goku estava realmente focado e fissurado em lutar. Isso é um vício que ele tem. Lutar, 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 lutar. E parece que o Akira fez isso propositalmente. Para se nós vermos o quanto essa obsessão por lutas do Goku está prejudicando a ele mesmo. E o Goku basicamente só quer saber de lutar, treinar e enfrentar os mais fortes. Basicamente isso. Tanto que ele fica há anos para treinar muitas das vezes com o Senhor Kaiô. E se eu não me engano, acho que isso acontece até na saga do Majin Buu mesmo. Que ele mata o Buu, no caso aquele pequenininho, com a Jin Kidama. E ele deseja que ele volte como uma boa pessoa para ele lutar de novo com ele. Ou seja, até nessa parte aí, embora ele tenha matado o Majin Buu, Mas ele meio que queria ainda enfrentar ele. Só que numa versão bondosa, porém forte. Igual daquela forma ali. E se eu não estou enganado, não sei se foi ali no final. Eu não sei se estou confundindo agora as obras. Eu não sei se foi no GT ou se foi no final do Z da saga Buu. Acho que foi na saga Buu. Eu acho que passou quantos anos, cara? Eu não sei se passaram três, se passaram cinco. Não, na verdade eu acho que a gente passou muitos anos, cara. Que ele ficou treinando lá, não sei aonde. Passou anos. Dois anos. Não sei se foram dez anos, cara. Eu acho que eu estou falando uma besteira aqui. Mas foram anos que o cara passou treinando em outro mundo. Para poder, sei lá, só participar depois de um torneio que vai ter ali e tal. E aí ele encontra o Ubi. O Buu, no caso. Caraca, meu irmão. Eu fico pensando, mano, o cara deixa a família, deixa filho. E só para treinar por anos, tá ligado? E o cara vai lá e não está nem aí, mano. Ele deixa a família mesmo e dane-se, tá ligado? Não curte a família. Não curte seu filho e seus amigos. Só que serve de lutar, lutar e lutar. Mas isso tudo finalmente muda. E assim vem a sua próxima fase e próxima evolução. Essa aqui é a minha favorita e com certeza a melhor. A sua próxima fase que é a fase finalmente amadurecida. É a saga do céu. E essa aqui que é a sua evolução máxima. O seu auge. A sua melhor fase. Sim. A sua fase realmente amadurecida. Concordo. E essa fase surge após Goku sobreviver à doença do coração. E o que aconteceu foi o seguinte. Goku sobreviveu à doença, acordou e foi atrás do Gohan, Kuririn, do Piccolo, Vegeta e Trunks. E após reunir todo mundo, Goku fala, eu tenho a solução. Não, essa aqui é a sala do tempo, onde um dia equivale a um ano de treinamento. E o Goku mostra essa possibilidade. O Vegeta concorda e fala, tá ok, mas eu vou primeiro. Eu vou lutar primeiro. O Goku fala, beleza, pode ir. E já é estranho isso aí, mas ok. Continuando, vai lá e treina. Vegeta e Trunks e sai. Aí quando sai, o Vegeta fala, Kakaroto, você nem sequer precisa treinar. Já estou muito forte, vou matar o céu. O Goku só responde, ah que bom, vou treinar mesmo assim. E entra, ele vai treinar. E tipo assim, cara, dá pra ver o quanto o Goku evoluiu. Amadurecido demais mesmo. Completamente, cara, é outra pessoa. E para vocês entenderem melhor, eu vou aqui recapitular as cenas que eu falei. Porém, com o Goku da mentalidade anterior. E seria basicamente assim. Ele acorda, a doença e fala. Cadê os androides? Cadê o céu? Eu quero lutar. Eu quero lutar. Cadê? Cadê? Vou lutar. Vou lutar. Vamos lutar. Cadê? Vou lutar. Cadê? Tipo isso, seria assim. Seria assim, um maluco por lutas. Entretanto, a forma que o Goku acorda é sensacional. Cara, isso aqui é perfeito, cara. Isso aqui é muito perfeito. E vou só narrar. Então abre aspas aqui pra cena, que é perfeita, cara. Ok. E o Goku acorda e a Titi fala. Goku, você acordou? Então ele responde. Oi, Titi. Me desculpe por preocupá-la. Eu estou bem. E sim, eu ouvi tudo. Estou ciente dos acontecimentos. Pelo que parece, as coisas complicaram de novo. E nisso a Titi pergunta, está pensando em lutar? Vai acabar morrendo. Então o Goku surpreende e responde assim. Não se preocupe, ainda não vou lutar. Se Vegeta não consegue vencê-lo, eu também não poderei. E tipo, mano, esse aqui é o Goku anterior? Que quer lutar, 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 lutar. Completamente sério, maduro e calculista. É um Goku muito diferente, muito amadurecido realmente. E olha só esse semblante do Goku. Completamente sério. É um homem espetáculo. É um homem espetáculo. É um homem espetáculo. Olha só esse cara, mano. Tu olha pra ele, tu confia nele, cara. Ele está muito bravo aqui. Isso aí que é alfa, caralho. Aí tu falando do Super, calma, calma. Calma que a gente vai chegar lá. Foca no Z. Mas enfim, continuando. Aí vai o momento onde o Goku vai reunir todo mundo. Ele vai atrás. Como eu falei, Tishin, Piccolo, do Trunks, Kuririn, Vegeta. E antes. Pra treinarem. E se você for reparar, até esse momento, o Goku nunca havia feito, isso de reunir todo mundo, se juntar, treinar junto, ficar mais forte junto, derrotar o inimigo junto. Ele nunca fez isso. É verdade. E sempre foi o quê? Eu vou lutar sozinho e vencer sozinho. E sempre foi assim. Tanto que o Goku deixa e permite Vegeta e Trunks treinarem primeiro do que ele. E o Vegeta até fala que ele vai matar o céu. E o Goku simplesmente não liga. Tá bom. Só deixa. Vai lá, beleza. Mata ele. Mas é agora que vem o plot twist. Por que o Goku está agindo dessa forma? Por que ele está desse jeito que aconteceu com ele? E foi o seguinte. Após quase morrer com a doença, o Goku percebeu que ele pode morrer a qualquer momento. Sim. E se por acaso o Goku morrer, quem é que vai proteger a Terra? No futuro o Goku morreu. E morreu também. Seus amigos, sua família. Sobrou só Gohan, Trunks e Bulma. Então após quase morrer com a doença e perceber que tudo poderia acabar. Goku finalmente entendeu o que mais importa. Que é salvar a Terra. E eu não estou dizendo que antes o Goku não se importava com os outros. Se importava. Porém, o que mais importava era a sua luta. Só que dessa vez o Goku aprendeu e evoluiu. Não está aprendendo mais por ele. Pela vontade dele. Ah sim. A parada que eu falei das esferas do dragão meio que entra aqui também. Porque esse é o universo principal, por assim dizer. O do Trunks do futuro seria o secundário ali. E no futuro do Trunks ele não teve aquela possibilidade. Eles não tiveram aquela chance de convocar as esferas do dragão. Porque lá os androides, embora não eram os mais poderosos. Não eram tão poderosos, melhor dizendo. Quanto os da linha desse principal do Goku. Lá eles passaram o rodo no pículo. Ou seja, matou o cara que se morrer acaba com as esferas do dragão. Então eles meio que tiraram a possibilidade de... Ah, vamos apelar aqui para as esferas do dragão. Para poder voltar todo mundo à vida. Tipo, naquele futuro do Trunks seria perfeito se acontecesse algo parecido. De as esferas do dragão não voltar a existir. Mas aí o anime ele meio que perderia o nome, né? No sentido do nome. Porque o nome do anime é Dragon Ball. Ou seja, está falando ali uma alusão às esferas do dragão. Já fala as bolas do dragão. As esferas do dragão, tá ligado? Então assim, eu sei que perderia o sentido, sei lá. Mas eu acho que ainda seria um pouco mais de peso. Porque você veria assim, tipo... Ah, caraca, a qualquer momento se os caras morrerem, eles não voltam mais. Porque não tem mais a esfera do dragão. Se bem que tem como viajar para Namiku-Z, aquela coisa toda, enfim. Mas pelo menos da Terra, se não existisse mais, deixasse só de Namiku-Z. Só para poder dificultar mesmo a chegada lá. Pô, acho que aí seria um pouco mais interessante do que a qualquer momento. Ah, o Goku morreu. Opa, vamos chamar aqui a esfera do dragão. Ah, o Encha morreu. Vamos chamar a esfera do dragão. Ah, o Kuririn morreu. Pô, de novo. Vamos chamar a esfera do dragão. Mas, sei lá, meio que perde o peso, tá ligado? Eu acho. Assim, pela vontade de salvar seus amigos, família e a Terra. O Goku não está mais preocupado em enfrentar o céu, em derrotar o céu e ser mais forte que o céu. Pouco importa. Ele quer que alguém vença o céu. Não importa se vai ser Vegeta, Trunks, Gohan ou quem for. O que importa é vencer e derrotar o céu. Então, o Goku evolui e está completamente curado. Não é mais um maníaco por lutas. Eu vou lutar, vou lutar, vou lutar. Não, ele quer somente fazer o bem. Ele vai treinar o Gohan para ser o seu sucessor. Então, se o Goku não puder vencer, se o Goku morrer, não estiver ali, quem vai estar ali vai ser o Gohan, que vai estar forte, o Vegeta, o Trunks e por aí vai. Então, o Goku finalmente percebeu que o mundo não gira ao seu redor. Também tem pessoas em volta dele, que também importa isso. E a forma que o Akira Torema colocou isso no roteiro é espetacular, cara. É muito bem feito. Então, fica na tua cara explicado. Fica em detalhes, situações, acontecimentos. Você percebe na fala, no jeito. A forma que é contar a história, sem contar. Cara, isso aqui é muito bem feito. É perfeito, cara. É perfeito. É capaz de você ver o anime, olhar o mangá e não perceber isso. Porque passa batido. Tem que prestar muita atenção nos detalhes, nas falas, a forma de falar. Jeji, que vai mudando aos poucos. Cara, isso aqui é muito, muito perfeito. É que é Dragon Ball Zeno. Isonomia muda, né? É outro nível. E aí você pensa, caramba, não tem como melhorar. Mas sim, melhora. Melhora muito. Porque aí nós temos o treinamento entre Goku e Gohan na sala do tempo. E aqui vocês já podem reparar alguns detalhes. Por exemplo, é um treinamento sério de vida ou morte e tal. Entretanto, Goku tenta ao máximo se divertir com Gohan. Goku brinca com ele, fazendo comida, cortando o cabelo, rindo, fazendo piada, tomando banho, brincando direto com Gohan. Então, mesmo sendo um treinamento sério para ficar mais forte e vencer o céu e salvar a terra, mesmo assim, Goku tenta ao máximo que pode aproveitar o tempo com seu filho, brincando com ele. Exatamente. E após terminar o treinamento, vem aquele período de uma semana até começar o torneio do céu. E nisso, Goku toma uma decisão inesperada de que não vai treinar na sala do tempo. E o Goku até dá uma desculpa de que treinar fora da sala do tempo é melhor, por causa do ar, da temperatura e tal. Tipo, eu acho que ele meio que blefou um pouco ali. E é só raciocinar comigo. Como é que ficar sete dias parado, sem treinar, só pescando, sem fazer nada, pode ser tão evolutivo quanto ficar treinando por sete anos na sala do tempo. E na minha opinião e interpretação, eu entendi o seguinte. O Goku treinou com o ano com o Gohan, viu o poder dele, viu o potencial, viu a força e falou, o moleque tá pronto, vai vencer o céu facilmente, tem muito poder. Então o Goku percebeu que não precisava mais treinar o Gohan, estava forte o suficiente. Então o Goku passa esse tempo todo sem fazer um treino físico. Nenhum soco, chute, porrada, nada. E o único treino que o Goku faz é conseguir manter o Super Saiyan. E é só isso. Mas de resto, o Goku não faz absolutamente nada. Só culte a família, os amigos, e isso. Vai pescar com o Gohan, vai ser catite, e pronto. É a fase mais família do Goku, cara. Por incrível que pareça, essa daí é a fase mais família do Goku. Depois disso, nunca mais isso acontece, cara. Nunca mais isso acontece. É uma pena. É uma pena. Tudo bem que a gente entende que ele é um guerreiro, o Saiyajin, que ele precisa treinar, e quanto mais treina, fica mais forte. Tudo bem. É a tônica do Goku. Mas eu não acho que isso daí seria uma coisa que impediria dele também ter um momento com a família dele, como ele teve com o Gohan, tá ligado? Eu achei isso daí lindo, tá ligado? O Goku curtiu tanto que até nasceu o Goten, olha só. Nenhum? E se você for comparar com sua versão anterior, que teve três anos de preparação para os Androids. Ele fez o quê? Só treinou, treinou, treinou e treinou. Não visitou seus amigos como Kuririn, Mestre Kami, Abuma, não saiu com a Titi, até porque se tivesse, naquela época, teria nascido o Goten, não agora. Mas enfim. Então o Goku passou três anos só treinando e preocupado em enfrentar os Androids porque era muito forte. E só isso. Agora, não. Ele tá curtindo seu filho, a sua família, seus amigos, aproveitando o tempo. E em nenhum momento você vê o Goku dessa forma. Caramba, o seu é muito forte, quer ver seu poder, o quão forte ele é. Não, ele tá completamente boa e despreocupado com isso. E após esse período, chegamos então finalmente na luta contra o Cell. O Cell. E nesse caso, o primeiro a lutar é o Goku. Ele vai lá, luta contra o Cell, tem um combate muito bom. Porém, do nada, Goku desiste e manda Gohan lutar em seu lugar. Isso aqui foi algo completamente inesperado e surpreendente. Sim, muita coisa. Imaginem só como é que foi a reação dos fãs naquela época. O Goku desiste e manda Gohan lutar em seu lugar. Cara, isso aqui é algo surpreendente, inesperado. Isso porque até esse momento, em todas as lutas, o Goku ia até o final. Com braço, perna, o corpo quebrado. Ia e lutava, tentava, se esforçava e nunca desistia. Porém, pela primeira vez, o Goku desistiu. Isso aqui, cara, é surreal. Então, o Goku é a primeira coisa que mais gosta de fazer, que é lutar contra um adversário forte. Deixando Gohan fazer isso por ele. E quando o Gohan alcança o Super Saiyan 2, Goku pede para o Gohan matar o céu rapidamente. Porém, o Gohan quer brincar e humilhar o céu. E assim, chegando ao ponto do céu explodir e acabar com a terra. E aqui vem a cena épica, memorável e emblemática do Goku. Demais. Se sacrificando para salvar a todos. E nesse momento, o Goku pede desculpas para o Gohan, porque ele fala que não foi um bom pai para ele, já que ele passava mais tempo treinando do que lhe dando atenção. E também pede desculpas para a Titi, no qual fala que nunca a ouvia ou então obedecia. E o Goku se despede, que a transporta e morre na explosão do céu, assim, salvando a terra. E após isso, o céu retorna, luta contra o Gohan, e Gohan mata o Kamehameha com a ajuda do seu pai. E para fechar... Que estava em forma de instante, né? ...esse ciclo de evolução do Goku, é que vem a cena final que é muito emblemática e também muito importante. Que é quando eles vão reviver o Goku, porém, Goku recusa ser revivido. No qual o Goku diz que os vilões que aparecem é tudo culpa dele, ele quer trazer os vilões para a terra. E que se ele permanecer morto, a terra vai ficar em paz, e Gohan pode viver sua vida normalmente. E se caso acontecer alguma coisa, o Gohan mais forte do que ele pode proteger a terra tranquilamente. Isso se o Gohan tivesse continuado o treinamento decente, mas não, o cara literalmente relaxou por sete anos, que foi mais ou menos o tempo que o Goku na saga Buu ficou morto ali, até ele ser ressuscitado novamente. Se eu não estou enganado, o cara, ele só foi estudar, estudar, estudar e mal treinava, né? Não estou dizendo que estudar não é bom, tem que estudar sim, claro, né? Mas o cara, ele tinha uma responsabilidade de certa forma, né? Porque poderia vir como veio um inimigo ali muito poderoso, cuja qual ele não deu conta, né? A gente viu ali o que o Majin Buu Gordo fez com ele, jogou ele longe, enfim, não conseguiu fazer nada. Só conseguiu fazer alguma coisa depois, que teve um treinamento lá com o Kaioshin lá, velhão, e é isso, né? O Goku, ele ficou sete fucking anos, tá ligado? Que ele poderia ter sido ressuscitado naquele momento ali, mas ele preferiu ficar no outro mundo, dando essa desculpa, achando, ah, não, é porque outros inimigos vêm por causa de mim, aham, você é o centro do universo, né? Então Goku abre mão de voltar à vida para deixar seu filho viver a sua vida e vai... Para o Tapanista, né? Então o Goku não está pensando nele, dele voltar à vida, ficar mais forte, treinar, enfrentar vilões, não, o Goku está pensando no seu filho, no bem-estar do seu filho, de viver em paz, de sua vida normal, sem lutas, sem guerras, sem vilões. Será? E agora o Goku é muito mais consciente e maduro, ele não vai lutar por lutar, ele vai pensar antes, o que pode acontecer, consequências. Então ele ficou realmente muito mais inteligente e maduro em relação a lutas. E o Goku da Saga Cell é a minha versão favorita em relação à mentalidade, atitude, personalidade, maturidade, para mim, seu auge é nessa saga. E explicado a sua versão da Saga Cell, vamos agora para a sua próxima versão, que é da Saga Majin Buu. E o Goku da Saga Majin Buu, respeita muito a sua versão anterior, da Saga Cell, é muito semelhante. O que muda é que ele é um pouco mais tranquilo, mais engraçado, mais de boa. Na Saga Cell, um pouco mais sério do que isso, porém, com a mesma base, em relação à personalidade. E podemos notar isso, quando o Kaioshi fala sobre o Majin Buu, Goku demonstra preocupação sobre isso. E o Goku não está interessado em saber o quão forte é o Majin Buu, lutar contra ele, ver o seu poder, nada disso. Ele só quer realmente salvar a Terra do Majin Buu. Está preocupado em ele acordar para acabar com a Terra. E esse Goku da Saga Majin Buu, é o Goku mais despreocupado com lutas que você vai ver. Porque nesse arco, Vegeta fica o tempo todo assim. Kakaroto, vamos lutar. Nossa luta, vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar. E o Goku fala, Vegeta, tem esse Majin Buu que é muito forte, pode acabar com a Terra. Vamos ver se o primeiro pode lutar. ao Vegeta, Kakaroto, não me subestim, vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar, É mais ou menos isso mesmo. Goku fala, Vegeta, calma, primeiro o Majin Buu, salvar a Terra, depois de luta, beleza? Ao Vegeta, Kakaroto, vamos lutar, lutar. Tipo, é praticamente isso. É basicamente isso. E quando chega o momento da luta entre o Goku e o Vegeta, o Goku não está nem um pouco preocupado com a luta, ele até se segura para não acordar o Majin Buu. E até o Vegeta repara isso e fala, você não está se preocupando com a luta, está preocupado com o Majin Buu. Isso aqui volta a acontecer quando o Goku luta contra o Fat Buu, onde o Goku abandona a luta para deixar a nova geração vencer, no caso o Goten e o Trunks. Sim. Então essa versão do Goku é praticamente a mesma da Saga Cell. Sim. Entretanto, essa versão tem uma falha no final, justamente no final, contra o Kid Buu. Onde por algum motivo, o Goku pede para o Majin Buu reencarnar com uma pessoa boa, para poder lutar neste novo. Tipo, por que isso? Já que o Goku passou dessa fase, então foi um pedido meio inusitado e sem sentido algum. E na minha teoria, Goku fez isso para ter um Guerreiro Zé a mais para proteger a Terra. Faz mais sentido ser isso realmente? Pode ser. Pode ser. Faz sentido. Faz sentido. É uma boa teoria. Nesse caso aí também dá para concordar. E já que no final acontece exatamente isso, o Goku vai treinar Kumbi para ser o próximo protetor da Terra. Então essa é a versão do Goku de Dragon Ball Z e toda a sua evolução em cada saga. Isso aqui com certeza é o seu auge. Entretanto, também vem a sua queda. Porque tem, infelizmente, Dragon Ball Super. Eita. Culpa sabe de quem? É a culpa lá daquele Dragon Ball Evolution, aquela merda daquele filme. Poxa. Ai, ai. Descrição do Goku. Chegamos. Nele. Dragon Ball Super é uma lição perfeita de como destruir e acabar com um personagem. Sabe tudo isso que eu mostrei para vocês até agora? Então, podem esquecer, rasgar, jogar no lixo e botar fogo. Porque Dragon Ball Super acabou com tudo isso. Esse aqui é um outro Goku. Não é o do Z. É um outro personagem. Goku do Z morreu no Z. Do Super é outro. Porque simplesmente toda aquela evolução e aprendizagem em cada saga não serviu de nada para o Super. É como se nunca tivesse existido. Exatamente. E o Goku de Dragon Ball Super volta a ser novamente aquele viciado e manico por lutas. Lutar, 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 não importa, não importa a luta. Voltou a ser assim. Ficou extremamente infantil e muito burro. Demais. Se tornando alguém completamente egoísta. Só importa a sua luta e seu prazer. Pessoal, o resto é resto. E nesse caso, o Super tem duas versões. Goku do anime e do mangá. O Goku do mangá, ele é menos pior. Porque tenta manter um pouco o Goku da época do Z. Um pouco mais sério, mais sábio, inteligente. Tenta manter isso. Ainda é ruim? Ainda é ruim. Mas tenta ao mínimo manter em alguns momentos específicos. Porém, a versão do anime é um completo lixo. É uma merda. É uma porcaria. É muito ruim. E eles destruíram e acabaram com o Goku. O Goku do Super, cara, é uma porcaria. Se você botar uma merda em o Goku do Super, a merda consegue ser menos infantil, mais séria, mais madura que o Goku. E mais concentrado a ponto de não ser atingido por um raio. Porcaria no Super, cara. Estragaram completamente ele, cara. Mas calma. Calma. Vamos por partes. Vamos lá. Primeira coisa. Goku regride o seu pensamento de não matar inimigos que são maus. No qual, no final da saga Frieza, Goku tem um pensamento. Que inimigos cruéis devem morrer. No qual não reclama quando o Trunks se mata, Frieza e Recode. Ele manda o Gohan matar o Cell. Ele manda Gohan e Goten que se matar o Majibu. Ele mata o Kid Buu. Ele mata o Yaku. Não reclama quando o Vegeta mata o Pupui. E por aí vai. Isso aí. Entretanto, por alguma merda de motivo, Goku no Super regride isso. No qual não mata o Frieza e o Poupa. Não quer matar o... E ele simplesmente reclama quando o Vegeta mata lá o Tagoma ou o Gnu. Tipo, cara, regrediu por quê? Por que regrediu? Então, esse aqui é o primeiro ponto a se notar. Agora vem o segundo. Que é a questão do Goku ficar um completo burro, idiota em vez de Dragon Ball Super. Realmente. Mas esse ponto aqui é muito bom. Porque sempre vem aqueles defensores de Dragon Ball Super e aí fala. Mas em Dragon Ball Z também era assim. Porque no Z, Goku tinha medo de injeção no hospital. Ai, ai. O Goku foi enganado pelo tal Paipai na saga Cell. O Goku ofereceu a buma pro Kaioshin na saga Majin Buu e por aí vai. Então, beleza. Eu poderia falar que é filho, mas pouco importa. Vamos levar em conta isso aqui. Vamos lá. Injeção. A injeção no domingo do Goku foi lá durante a saga Saitin e foi um período específico no hospital. Foi, aconteceu ali. Depois passou duas sagas. Aí veio a saga Cell com o tal Paipai. Passou um tempão, um tempão com aquela cena. Depois, novamente, na saga Majin Buu com Kaioshin. Passou de novo um tempão. Então, foi mais específico por saga. Então, o Goku demonstrava cenas infantis em momentos específicos e raros. Entretanto, no Super acontece o tempo todo. E o problema todo é expor o Goku a burrice e ao ridículo o tempo todo. Cara, o Goku é muito burro infantil a todo momento. Ai, o cara vem tentar dizer que o Goku tem medo de injeção. Então, é o mesmo nível que o Goku não saber o que é o Bios fantasiado e não saber o que é beijo. Nunca beijar na boca. Mesmo nível. Ah, fala sério, mano. É o mesmo nível. Ou então, o Goku não saber fazer um cálculo matemático de 2 mais 2, 10 menos 3. Não saber contar até 10, cara. Ai, ai. E tem um momento que é ridículo, cara. Que é tipo assim. O Goku conhece lá o chefe de patrura galáctica. Que tem vários tentáculos. Sim. A Goku vai lá e aperta a mão do cara. Só que, tipo assim, ele não aperta a mão do maluco. Ele aperta outra parada. É, né? Tipo, tá entendendo? Só que depois, ele faz isso de novo. Duas vezes seguidas. Tipo, pra quê, mano? Pra quê? Por quê? Não dá. Não tem condição. O Goku é exposto ao ridículo e a burrice o tempo todo, cara. É exagerado. E o mais recente foi no filme Dragon Ball Super, 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 Super Hero. Onde o Goku fala que treinamento mental não é treinamento. O Goku falou. Mano. Não dá. Então, o Goku ficou completamente infantilizado. É uma criança. É um bebê. Tá ligado? Ele é muito burro, idiota, imaturo. Cara. Ah, vou me segurar aqui. Mas, para mim, o pior ponto vem agora. Que é o terceiro. Qual? Que é quando o Goku se torna um completo. Viciado em lutas e egoísta. Só pensa nele e na sua luta. E dane-se o resto. Só quer lutar, lutar e lutar. O resto pouco importa. E aqui eu poderia citar várias e várias situações assim. No caso, contra o Bills. O seu cão deixa claro. Goku não luta contra ele. É perigoso. Ele pode se evitar acabar com tudo. O Goku fala. Oi, Bills. Vamos lutar. Você vai ser muito forte. Vamos lutar. Oi, eu sou o Goku. Outra. Saga Black. O Trank se vê com uma história triste e fala. Senhor Goku, meu futuro está acabado. O Black matou todo mundo que eu amava. Matou meus amigos. Matou minha mãe. Eu estou muito triste. Aí vem o Goku. Caraca. Esse Black é muito forte. Quero lutar contra ele. Oi, eu sou o Goku. Que pariu, mano. É bem isso. O Bills deixa claro. Goku não vai falar com o Zeno. Ele vai acabar com tudo. Com o universo todo. Não vai lá. Goku. Eu vou lá. Eu quero lutar. Oi, eu sou o Goku. É bem isso mesmo. É tipo isso que acontece mesmo. Literalmente. Isso aqui é o Goku de Dragon Ball Super. Essa merda aqui. Porém. O pior de tudo. Vem agora. Que é o Torneio do Poder. O Torneio que o Goku armou. E mano. Quando o Topo vai conversar com ele. Meu Deus. E o Topo fala o seguinte com o Goku. Goku. A culpa é sua. Você fez um Torneio que vai matar muitas pessoas. O universo vai ser apagado. E inocentes vão morrer. E a culpa é sua. O vilão aqui é você. Sim. Aí vem o Goku e responde. Não. Primeiro. Se por acaso aqui fosse o Goku de Dragon Ball Z. Goku do Z. Que é um homem de verdade. Essa merda aqui não. Eu responderei assim pro Topo. Sim Topo. Eu sei muito bem. A culpa é minha. Eu só queria lutar contra os mais fortes. Não sabia que ia apagar o universo. Não sabia que ia morrer inocente. Eu realmente não sabia. Eu só quis lutar. Mas eu assumo a responsabilidade. Tipo isso. Eu vou lutar o Torneio. E eu vou vencer. Eu vou dar minha vida. E vou vencer. E vou consertar tudo. Porque a culpa realmente é minha. Mas eu vou lutar. Me dedicar. E vencer. Pra salvar todo mundo. Te prometo isso. É isso aí. Aí beleza. Ele sabe. Entendeu que ele errou. Entendeu que a culpa é dele. Assume a responsabilidade. E vai consertar tudo. Beleza. Só que tem um problema. O Goku do Z morreu. Ele não existe mais. Quem tá aqui é o do Super. Que é essa merda infantil. E tipo. A resposta dele cara. É simplesmente assim. O Topo vai lá. Daí ele se expor no Goku. E a resposta dele é a seguinte. Caraca Topo. Você fala demais. Vamos lutar logo. Vamos lutar. Vamos lutar. Oi. Eu sou o Goku. Na moral. Vai todo mundo. Um merda. Um merda. Um completo lixo. Depois eu corto xingamento e dane-se também. É uma porcarice. Cara isso aqui é uma merda. Ele é horrível. Ele é uma praga ruim. Cara é uma porcaria de personagens. Que merda é essa? A Toei literalmente acabou com o personagem. O Goku virou essa merda. Imprestável. Infantil. Essa porcarice de personagem. Horrível. Horroroso. Literalmente é um torneio. De vida ou morte. Pessoas morrendo. O Goku só quer saber de lutar, lutar, lutar. Vai lá treinar a Caulifla. Aí treina a Keio. Aí briga com o Jiren. Fica lá conversando de brincadeira. Meu Deus. É um torneio que você armou essa merda aí. Tem gente morrendo por tua culpa. Você não tá nem aí. Que merda de roteiro de personagem. E nós sempre vimos o que em Dragon Ball Z? Um Goku preocupado com os outros. No qual o time local vazia pra não machucar ninguém. E também sempre inteligente calculista. Exato. E sempre que tinha alguma situação difícil, a solução era sempre o Goku. O Goku vai ter o plano, a ideia e o poder pra vencer a luta. Entretanto, no Super, todo mundo tem medo de chamar o Goku. Porque ele pode fazer merda a qualquer momento. Eles tem medo do Goku. Tem noção disso? No Z, o Goku era a solução. Requisitado. Ele é rejeitado por ter medo de fazer merda. Cara, olha só o nível do Goku atualmente. E eu tenho umas coisas pra falar, mas na moral, não quero. Tô desanimado, tá ligado? Tipo, é muito ruim, cara. É muito ruim. E eu odeio falar mal de Dragon Ball, porque é uma obra que eu amo. E tem que falar mal, eu não gosto de falar mal do que eu gosto. Mas tipo, não dá. Passar pano é uma porcaria, realmente. Quando eu falo do Super, eu tento ao máximo ver o lado bom. Cara, tem um lado bom. Tem o Jean Superior, tem o Elk Superior, tem o Broly. E tem um lado bom, tá ligado? Dá pra achar um lado bom. Mas quando eu vejo um lado ruim, é tão ruim, mas tão ruim que não dá, cara. É uma porcaria. Eu fico com raiva, desanimado. É péssimo, cara. Tô estragou Dragon Ball. E pra piorar, os caras conseguem me remover o plosh twist mais foda do Goku. Que ele foi enviado à Terra pra poder destruí-la. Essa era a sua missão. E é a Terra pra destruí-la. Dragon Ball Super acabou com isso. Mano, o Goku foi enviado à Terra pra ser salvo. E só. Então toda aquela construção foda, muito bem criada, no Dragon Ball Classic e Saga Siding, do Goku se tornar o protetor do que ele foi destinado a destruir. Do Goku ter sido enviado à Terra com o objetivo de matar todo mundo. Então de carrasco ele se tornou o seu herói protetor. Cara, isso aqui é muito foda. E Dragon Ball Super acabou com isso, cara. Os caras são uns vagabundos, incompetentes e merda a fazer um troço desse. O cara tá muito revoltado. E o pior é que estragou o meu vídeo, cara. O vídeo tava bom até o Z. Entrou o Super e estragou o vídeo. Cara, eu tô com raiva. Comecei o vídeo bom, feliz, gravando. Agora eu tô puto pra cacete. Porque estragou o vídeo do Super, tá ligado? O Goku do Super estragou o vídeo. Tá uma porcaria por culpa dele. Olha só a merda que virou agora o meu vídeo. O nível do seu lá embaixo. Tipo, cara, não dá. Eu tinha que falar mais uma coisa, mas dane-se também. Já entenderam o assunto. E é isso, cara. Esse que é o Goku e Dragon Ball. Tinha o auge no Z e a sua queda no Super, que é vergonhosa. Infelizmente. E é isso. Tô puto. Tô muito puto. Valeu quem assistiu. Obrigado por assistir. Até a próxima saída. Valeu. Falou. Vistores no canal. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério. O que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu. Bom, gente. Tá isso. Daí foi o orgulho de sair a gente trazendo a queda, o auge e a queda de Goku. E eu, infelizmente, tenho que concordar com ele. O Goku, ele foi um personagem que eu curti demais praticamente a minha vida toda porque eu vejo o Dragon Ball desde criança, desde a saga clássica que passava no 11, depois passou na Globo também. Quando eu falo 11, é SBT porque a gente conhecia pelos números os canais da antigamente. Era o canal 4, Globo, 11, era SBT, o 7, se eu não me engano era Band, enfim. Então, cara, tudo que ele falou aqui eu meio que tenho que concordar porque, infelizmente, o Goku, ele teve uma evolução até um certo ponto e quando chegou esse certo ponto de evolução de maturidade, ele, infelizmente, acabou caindo, regredindo e, infelizmente, foi uma coisa muito chata de ver acontecer, tá ligado? Dragon Ball Super era uma saga que tinha tudo pra dar certo, na minha opinião, se seguisse a tônica do Goku mais sério, mais amadurecido. O cara que se preocupa, de fato, com o planeta, com os seus amigos, com a família. Não que ele não possa gostar de lutar, ele pode continuar gostando de lutar, mas que isso não fosse a coisa principal que ele tivesse em mente. Infelizmente, foi o que aconteceu na saga Super. Infelizmente, ele mostrou que ele não queria ficar sem lutar. Não importa a que consequência, não importa se o universo seriam apagados, se pessoas inocentes fossem mortas, ele queria somente lutar. Infelizmente, isso daí é uma coisa que tirou um pouco da graça do Goku. O Vegeta, ele passou a ser até o meu personagem mais favorito do que o Goku, em certo ponto do Super, né? Embora eu ainda sei que ele é o protagonista, sim, ele é o protagonista, mas, infelizmente, é um protagonista, se tornou um protagonista merda, por assim dizer. Então, infelizmente, ele acabou involuindo, de fato. Eu não vi esse filme ainda, do Super Hero, do Dragon Ball Super, Super Hero, eu não vi ainda. Na boa, sinceramente, eu não sei, eu tô com pouquíssima vontade de assistir, eu não tô com vontade de assistir, bem franco. Mas, deixe nos comentários, caso vocês queiram que eu assisto, eu vejo com vocês aí em live, eu não sei. Mas eu, particularmente, por mim mesmo, não tô nem com vontade pra você ver o ponto que chegou. E olha que eu acompanhei muito o Dragon Ball Super na época que tava lançando, principalmente na saga do Tornei do Poder, que foi uma época da saga que, como eu falei pra vocês, na minha opinião, é a melhor de Dragon Ball Super, tirando a parte da Ribriani, que putz que o Paral, mas, cara, eu curti essa parte do Tornei do Poder, sim, beleza? Mas, ainda não tira o fato de que o Goku realmente vira uma criança adulta, pra assim dizer. Ele vira um crianção, um retardado bobão. Bom, gente, o link do Orgulho e Saiyajin estará na descrição. Eu vou até deixar minha inscrição lá pro cara, deixar o like aqui, né? E também me inscrever pra poder ajudar o cara a crescer. O cara só tá com 48 mil inscritos ainda, eu não sei por que ele tá só com isso. Eu espero que ele consiga crescer mais, que o conteúdo do cara é muito bom. Tá de parabéns. E eu vou ficando por aqui, gente. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. Evalua!